Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso com mais um vídeo de tecnologia pra vocês. Nesse vídeo eu estou aqui com um mouse, tá? Esse aqui é um mouse sem fio, é... 3500 da Microsoft. Mas o que eu vou falar hoje é importante pra qualquer mouse no geral. Por quê? Na verdade eu vou falar pra vocês, não utilizem o mouse sobre a mesa. Não utilizem em cima da mesa. Como assim, Rodrigo? Não utilizem em cima da mesa. Vou usar no teto? Vou usar na parede? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Calma. O que eu estou falando é o seguinte, não utilize diretamente em cima da mesa. Por quê? O mouse tem algumas borrachinhas, tá? Dependendo do modelo, não é exatamente uma borracha, é um material plástico aqui que ele é feito pra deslizar. Dependendo do modelo, a posição e o formato vai diferenciar. Geralmente são uma borrachinha na frente, de um lado, uma atrás de outro. E na parte de trás do mouse, na verdade, de um lado e do outro na frente, né? Na parte de trás do mouse, que fica mais perto do pulso, ou é uma barra inteira ou são dois pedaços aqui, um de cada lado. Então o que que acontece? Esse material é específico pra deslizar, mas ele não é, digamos assim, indestrutível. Então o que que acontece? Se você ficar raspando ele lá em cima da mesa, ele vai começar a ficar áspero. Ele vai ter o atrito da madeira, ou do verniz em cima da madeira, dependendo da sua mesa, com essa borracha. E ele vai começar a ficar áspero, esse material aqui, e vai ter uma hora que ele vai começar a agarrar na mesa, vai começar a prender na mesa. Então, se você pegar um mouse novo e começar a fazer isso e utilizar direto, vai, você utiliza 10 horas, 8 horas, 10 horas por dia, em dois meses ali ele já vai estar totalmente diferente por utilizar em cima da mesa. Então, qual a solução? Usar um mousepad, mas pode ser qualquer mousepad? O mouse vai funcionar em qualquer mousepad. Qualquer mousepad vai dar uma durabilidade maior do que utilizar em cima da mesa. Isso mesmo vale pra vidro, tá? Por mais que o vidro seja mais liso, ele ainda tem um atrito. O vidro não foi feito especificamente pra correr o mouse. Na verdade, essa borrachinha não foi feita especificamente pra correr em cima do vidro. Mesmo porque muitos mouse exóticos nem funcionam direito em cima de vidro. Então, você pode utilizar um mousepad. Vou mostrar primeiro isso aqui, que tá mais bonitinho. Mousepad da SteelSeries. Quem já acompanha o meu canal vai ver que a caixa dele já tá aqui já faz um tempo. A parte de trás, de baixo desse mousepad, ela é emborrachada. Ela não é lisa. Ela tem algumas, digamos assim, estrias. Ela não é totalmente reta. Ela tem um relevo aqui, alto, baixo, alto, baixo e fica alternando. Então, ele prende muito bem. Prende muito bem na mesa, não desliza, tá? E essa parte de cima é um tecido. Então, já é feito pro mouse deslizar. Que além do mouse deslizar melhor do que em outro material, do que na mesa, por exemplo, ou no vidro, já tem a função também de preservar essa borrachinha aqui. Essa, de novo, eu falei borracha, mas não é uma borracha. É outro material. É um material meio que plástico. É teflon, se eu não me engano, esse material aqui na maioria dos glitzes. Então, ele tem essa função de melhorar o uso do mouse. Ele vai deslizar melhor. Ele vai preservar o uso, a vida útil dessa borracha. E também é uma superfície onde o laser trabalha melhor. Então, às vezes, você está trabalhando com um mousepad barato e o seu mouse buga. Mas, na verdade, você coloca em outra superfície, num pano, num tecido, na roupa, às vezes. Só pra fazer um teste, você fala, pô, esse mouse aqui tá bugando, tá estranho. Aí você pega e passa ele na calça, na bermuda, na camisa, alguma coisa assim. E lá ele funciona perfeitamente. Você volta pro mousepad barato e ele volta a bugar. Então, o problema não é o seu mouse. O problema é, na verdade, esse carinha aqui que não é específico, não é de boa qualidade. Esse cara aqui tem uma boa qualidade, ele tem, acho que, uns 25cm por 22, por 20, alguma coisa assim. Tem um tamanho legal, ele encaixa perfeitamente na minha mesa, que eu qualquer dia vou mostrar a mesa pra vocês. Apesar que ela tá bem feia, mas qualquer dia eu vou mostrar pra vocês, tá? E tem também esse mousepad aqui. Ele já tá surrado, já é velho. E eu utilizava no meu Microsoft 1.0, que esse mouse, sim, buga. Ele tem alguns bugs, né? Ele joga o mouse do nada pro canto inferior esquerdo. Inclusive, já é um mouse que, se eu não me engano, saiu de linha já. Ele tá bem surrado. E quando ele era bom, assim, quando ele era novo, na verdade, não bom, dá pra você perceber que ele, aqui em cima, ele é um material plástico, não um material de tecido. Não um tecido igual esse aqui. Ele é um material mais plástico. É, alguma coisa, um meio termo entre aquelas capas. Capas não, desculpa. Aquelas... Não é envelope. É o que o pessoal usa muito pra transportar documento. Me fugiu o nome agora. Então, esse material plástico, ele não é totalmente liso, ele não é bom o bastante. Então, ele ainda causa um efeito de desgaste dos glides, mas é melhor do que a madeira, tá? Então, o mouse pede que você encontre por aí, por 5, 8, 10 reais. E ele não tem uma aderência muito boa. Vou colocar aqui, que eu acho que dá pra vocês verem. Dá pra ver. Aqui, ó. Ele não tem uma aderência tão legal. Tô fazendo força pra baixo. Se eu só deslizar sem fazer força, olha, totalmente liso, né? Já esse aqui, sem fazer muita força, ele já não desliza. Minha mão desliza nele, mas ele não desliza. Inclusive, foi um dos motivos pra mim ter trocado esse aqui. Eu utilizava assim, dependendo do movimento que eu fazia, o mousepad saía. Então, me atrapalhava. Então, comprei esse aqui. Esse aqui foi mais ou menos 30 reais. Não me lembro ao certo exatamente o valor. Era algo entre 28, 30 e 32. Então, é um bom mouse, um bom mousepad, que vai ter todas essas características aí que eu falei de melhorar. Qualidade do mouse em relação à movimentação, da seta, de bugar o sensor, de melhorar a vida útil, etc. E o maior motivo pra mim não ter utilizado esse mousepad aqui foi que eu troquei de mouse. Além dele estar todo destruído, depenado, né? Foi que eu troquei de mouse. Então, eu comprei o Razer Kryte, que é um mouse de mais ou menos 230, 220 reais. Pelo menos é o que eu paguei na época. Já faz um tempinho. Mais de seis meses. Então, com a alta do dólar, já não vai estar mais exatamente esse preço. E seria totalmente injusto, na verdade, seria bem burro, utilizar um mouse de duzentos e poucos reais aqui pra estragar. E dependendo do deslizar, o mouse acabar escorregando, indo pro chão e etc. Então, eu já embalei, já comprei esse mousepad da SteelSeries aqui. Então, fica aí a dica, galera, dessa questão da borracha, tá? Então, evitem utilizar do teflon, do material pra deslizar aqui, não é borracha. Desse material, evitem utilizar em cima da mesa, tá? Eu tô passando esse mouse aqui em cima da mesa pra demonstrar, mas esse mouse aqui, na verdade, eu ganhei de um amigo, porque eu tenho um exatamente igual a esse. E como eu mexo com eletrônica, fuço um pouco também, e esse mouse tava largado, ele falou, ó, mano, toma esse aqui pra você, que se o seu quebrar, você tem um componente aqui, você tira desse, coloca no outro e pronto. Na verdade, esse mouse aqui foi perdido o receptor dele, sumiu. Então, como é codificado e etc, o mouse, acho que tá... Quando eu comprei na época tava 60 reais, então era mais fácil comprar outro do que arrumar um codificador, um... o conectorzinho aqui que vai na máquina, que ele é codificado, beleza, galera? Então, eu fico por aqui. Esse vídeo foi rapidinho, mais uma dica aí. E eu tô trazendo melhorias pro canal, tá? Vou trazer muitas novidades em breve. Deixa eu pegar... Vou pegar uma placa aqui. Minha ideia é o seguinte. Fala tudo sobre a placa-mãe, mas eu tô preparando algum conteúdo, então eu vou falar sobre tudo. Sobre capacitor, sobre bobina, sobre o soquete do processador, sobre os slots da placa-mãe, conector ATX, EPS, ATX 12V, tudo, tudo. Então eu vou explicar tudo, vídeo por vídeo, detalhadamente. Então eu acho que vai ser bem interessante aí pra vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer sugestão, dúvida, crítica e etc., coloquem aqui nos comentários do vídeo, deem um like lá na fanpage facebook.com.br vlog de TI, tá? E lá tem um link pro grupo também. O link, o grupo, na verdade, ele tá como público, mas se você entrar, eu tenho que aprovar a sua entrada no grupo. Então, se você clicar lá em entrar e você não conseguir postar na hora, é por causa disso. Rapidinho, geralmente eu tô o dia inteiro ali mudando entre uma aba e outra, eu já libero você no grupo e você pode fazer perguntas lá, beleza, galera? Então eu encerro por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau! Tchau!